e começando mais um vídeo com vocês sábado voltamos na nossa série aí mano tô com um pouquinho sujo meu carro aí ó tô com a maroczinha já tô com a cabeça do time que eu vou treinar a maioria de vocês já sabe e cheio entrei pro lado errado em velho calma aí não é aqui não velho onde que é o estacionamento desse aqui vai mexer botar meu carro de dentro ali aqui ó vou deixar aqui tá ligado não tem nada a ver não deixar virado aqui e eu vou treinar já dá para saber qual time que eu vou treinar no goiás aí ó goiaizinho vocês pediram para caramba treina goiás então vai mano botei um l ali ó e às vezes que isso aqui é um 7 mas é um l ó como tá a pinta do treinador mano vamos ver vamos ver como é que vai dar isso aqui velho e os caras já estão vindo aí velho estão vindo de ônibus para cá mano os caras que vai participar da peneira então já deixa o legacy 7 no canal vamos ver que vai dar isso aqui mano nem eu sei a gente tem um cara querendo falar comigo aqui eu acho calma aí acho que é de início aqui hoje vai ser diferente um pouco primeiro calma tem que ver se os caras sabe correr né velho se tem preparo físico a morrer então tudo precisa de tempo de quê de testes antes né então aqui eles vão treinar bastante mano eu vou botar a bola aqui no chão que vocês vão ver ó a bola eles podem trocar skin depois mas ela já não adianta pronto olha aí ó só botar a bolinha no chão filha ali ela aqui ó safe mano caralho topa caralho isso aqui velho bolinha tá aqui no chão quero ver quem é o cara que vai fazer gol com isso aqui mas deve ser mais difícil velho tá ligado aí aqui nesse servidor o cara correr muito ele cansa então nossa o cara tem que que ser muito ligeiro deixa eu pegar a bola peguei peguei a bola de boa vou esperar vou esperar os caras já estão vindo aí deixa eu ver o percurso que eles vão ter que fazer aqui calma aí primeiro percurso vai ser esse aqui ó vai ser esse daqui ó já vou até mostrar para vocês aqui mais ou menos que eu até mostrei no vídeo anterior ele vai subir isso aqui rapidão vai ter que dar aquele pique vai dar um pique se pular desse jeito aqui já perdeu o cara tem que saber que ele tem que descer todas as escadas a escada mano ó descer descer a escada no piquezinho já vai dar aquela corridinha por aqui ó aqui já vai vai para o lado vai para o outro vai para andar não eles vão ter que se virar para correr aqui aqui eu vou pedir para dar uma volta eles vão dar uma volta que não tem como pular não continua girando em volta em volta em volta depois que girou dá um piquezinho final e aí a gente vai ver como que os caras são e depois tem o outro ali na frente aí depois que a selecionar alguns caras a gente vai meter o futebol quero ver quem é bom no futebol também calma aí então deixa os caras chegar aí que eu já volto com vocês é ótimo chão os caras chegando aí de ônibus aí ó escoltado meu deus do céu velho tô chegando tomar que chegue vivo aqui pô tem que treinar os caras chega vivo velho tem que ver se os caras é bom de futebol meu deus do céu alguém caiu do ônibus véi 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 ae carai tá bom tá bom meu deus do céu o que que tá acontecendo cara oxe roubaram o ônibus o que aconteceu roubaram o ônibus o que aconteceu ali mano roubaram o ônibus ali ó meu pai do céu calma aí mano você não tá falando calma e os caras que vai treinar tá aqui pode entrar lá dentro pegar um canto aí pra vocês qualquer canto aí viu mãe cadê o gatorade cara o gatorade esse negócio tá azul quando eu falar é foda hein guys mas eles vão tirar isso tá no próximo nos próximos vídeos aí vai sair vai lá vai lá vai lá vai chegando aí vai ficando aqui ó vem pra cá vocês vai levar a cunça não aí vocês são os caras que vão querer mano tem mais aí fica ali ó fica ali ó fica sentado aí fica sentado aí e chegar o restante aí vixi tem cara de outro time ali olhando aí mano já vi isso a torcida organizada ali só dá um papo com os caras ali já né mano aí senhores fala na torcida é isso sim senhor tá correto eu pedi só para os senhores ficar ali na arquibancada ali ó acho que já é reservado não pode ficar lá não porque lá tem um cara vermelho lá tá ligado então mas é que tá mano aí eu já não sei tem que ver vocês aí com a polícia que corre não sei se é pra lá a gente vai tirar ele de lá agora pô tá tranquilo aí é com vocês vai lá valeu valeu vamos lá vamos lá eles vão tirar o cara de lá velho puta merda olha a torcida organizada ali atrás dos caras mano meu deus faz isso não velho deixa o cara correndo de bike mas não é só aqueles ali não tem mais dentro do ônibus não sei que tá acontecendo calma aí velho acho que eles encostaram ali do lado tá de boa era para vir de camisa branca o cara me vem camisa azul velho dá o tônico já vai ser reprovado mano tem que tem exame médico isso aqui vocês estão ligados né mano mas daltonismo não tem nada que não ele enxergando a bola é o que importa mano que aconteceu com o ônibus ali irmão roubaram o ônibus como assim roubaram o ônibus com os caras dentro é porque o motorista bateu no caminhão no motorista do caminhão ficou puto americano velho puta que pariu velho tá só virado ele do pegou o nido e vazou embora mas e o restante pessoal tá lá tava dentro do ônibus não não só nós acho que é só gente aqui meu deus esses cinco mano e por tupol que não tem nem onde pretor isso vai ser top é vai ser um pouco difícil a peneira hein pois é vou ter que marcar mais peneira velho para pegar quando pegar os cara velho tá falando no jogo não é descolgente ou vou fazer o seguinte então velho só tem vocês cinco aqui mesmo né pois é correto correto levanta aí levanta aí na torcida pode levantar aí para cá chega mais perto vai chegar mais perto tá negócio é o seguinte provavelmente deve chegar mais a gente aí daqui a pouco primeiramente qual o nome de vocês aí mano começa por você aqui cidadão meu é Vitor Silva e o seu Luiz Brandão desculpa qual que é a sua idade 17 17 o seu quanto a minha é 19 é 20 desculpa e o seu qual o seu nome e sua idade é Gustavo Sobral tenho 32 e você cidadão isso aqui já é eu ainda tenho 21 e você cidadão Júlio Fernandes eu tenho 26 mas eu coloquei errado na região vou ter que pedir para trocar ela que eu coloquei 36 e gato mano cuidado com gato hein velho não pode tá ruim para nosso time isso aí eu vou trocar já pode crer para conversa com os cara lá mano vai mano tem advogado para arrumar aí correto correto negócio é o seguinte hein como só tem vocês cinco aqui então vai ser até um pouco mais rápido aqui o que eu vou fazer hoje chega aí vem calcinha e demorou demorou vai antes de que vocês chutarem a bola eu quero saber se vocês tem preparo físico mesmo já tem um Samu de prontidão ali qualquer coisa faz uma fila aqui um atrás do outro aqui fica o primeiro aí ó aqui vai um atrás do outro aí vai porra um atrás do outro caralho você vai fazer uma fila mano mano uma fila atrás do outro cara que você dá para começar daqui velho só tem geral ontem você vai fazer uma porra de uma fila mano porra só tem cabaço aqui para peneira em velho sei nem se vai passar algum desses aí tá o seguinte em apresentar aqui para vocês não é o Tonhão da Silva só o treinador aqui do time e hoje a gente já tá fazendo então primeiramente a gente vai fazer um preparo um exame física aí com vocês para saber se vocês estão bem 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 de vida para saber se não tem nenhum problema cardíaco quer que o bicho vai correr mano tem que correr velho se não correr fica parado tá ligado abre a boca porra quando eu falar responde para as suas mulas porra cidadão vou te mostrar o trajeto aqui uma vez só vocês olhem fica olhando aí tá bom vocês vão fazer o seguinte vocês vão só vocês vão subir essa escada depois vai descer ela todos os degrais tem que encostar neles tá ligado não vai meter o louco não de pular aí depois vocês vão continuar correndo em volta daquele circulozinho chegou naqueles cones que tem um na frente do outro vocês vão fazer um zig zag entre eles chegou nesse vão dar uma volta nela e vai continuar em zig zag nesse outro esses dois esses outros cones aqui chegou quando terminar lá na frente vocês vão dar um pique e terminar não tem que dar correndo ou não eu quero eu quero eu quero ver porque eu saber quem é o bom aqui velho vai ter que correr fio tem que correr também não porque aí se eu correr eu posso me empolgar e passar ah então mano eu vou estar verificando isso tudo é o cara que é bom passa que não for filha já eu vou mostrar correndo aqui para vocês mais ou menos como é que é hein ó é isso que eu quero tisão depois tem bola ó ó caramba isso aqui tá vindo por aqui tá vindo por aqui isso aqui ó que vai ser jogador de futebol ó ó pra cá pra cá pra cá pra cá pra cá pra cá e deu pra entender vocês vão ter lá no finalzinho dá um piquezinho acaba não tem erro não é se eu com trinta e poucos anos conseguir vocês vão fazer essa pô calma é vou pegar a prancheta qual que é o seu nome primeiro cidadão miguel ameida miguel ameida qual que é a sua identidade aí tem quatro nove demorou demorou em no já você vai em um dois três já vai lá cidadão quero ver quero ver pulou e legal poder grau olha deu uma pulada já perdeu um ponto e tá andando tá cansado porque que tá cansado irmão e tá andando nossa esse aqui já era andando ó eu fiz o negócio tudo correndo ixi 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 que que é isso velho meu deus esse aqui não é jogador não meu deus tranquilo qual é miguel né seu nome né sim sim fica esperando ali naquele banco ali que eu já vou já vou lá terminar de falar com vocês lá meu esse aí já era esse não vai não vai lá cidadão você viu o que ele fez ali né vi sim faz tudo ao contrário senão você não vai passar não sim senhor 3 2 1 vai quero ver quero ver isso aí ih já deu um pulão hein menos um já falei que tem que usar todas as escadas já perdeu um aquele lá perdeu cinco ih esse aqui passou tá andando tá andando esse aqui já perdeu dois três pontos negativo pra ele três às vezes pode ser lag que ele não tá passando mas acho que ele tá passando tudo três pontos negativo boa 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 três negativo tranquilo irmão qual que é o seu nome mesmo é Gustavo Sobral qual que é a sua id a sua identidade 680 de boa 680 então Gustavo pode ficar sentado lá também daqui a pouco eu vou lá sim senhor aquele ali já foi um pouco bom Gustavo hein vamos lá olha a dica tem que andar em todas as escadas hein 3 2 1 vai esse aqui tá um pouquinho acima do peso hein vamos ver se vai andar todas as escadas aí ó tá andando assim tá bom a escada não é pra correr na escada até agora não perdeu nenhum ponto não isso isso dá uma volta isso tá andando perdeu um ponto já um pontinho perdido não deu a volta agora deu a volta vai lá garoto tá andando vai perder ponto hein ih já perdeu já perdeu um ponto já dois pontos negativos vai pra lá vai pra lá dois pontos negativos dois pontos negativos minha mãe três pontos negativos demorou pode ficar sentado ali Victor beleza obrigado a volta porra vai só tem cara ruim aqui hein vai essa peneira hein velho eu não vou aprovar ninguém não sou obrigado não tio vai lá cidadão qual que é seu nome demorou juro vai lá garoto arrepenta hein 3 2 1 vai vamos ver vamos ver vamos ver e boa ixi já perdeu dois pontos só por esse pulo que ele deu ele tá achando que é o que mano ó mano eu fiz certinho tá ligado ninguém consegue fazer o que eu fiz ali velho ó errou esse aqui já perdeu uns 4 pontos já mano 4 pontos certos que ele já perdeu ó finalzinho meu Deus ele tá passando lá por dentro cara porque ele pode ter dado alguma coisa valeu valeu senta ali que aqui já tá terminando já desses 5 será que pelo menos vai sair um jogador mano vai lá garoto tenta ser melhor que os caras ali hein tá fácil hein 2 pra andar ó vai lá garoto 3 ixi esse aqui ooooooo nem comecei mano já perdeu um ponto foi antes do do coisa perdeu um ponto aqui até que ele tá indo bem agora perdeu um ponto tá tá andando mano eu não andei aqui velho eu corri velho em volta aqui ele já perdeu mais um pontinho tá demorando demais aqui ó já perdeu um pontinho dois pontos negativo tá andando eu não andei meu Deus do céu mano que que é isso cara vai embora vamo embora vamo embora vamo embora é isso aqui perdeu menos pontos acho que foi dois pontos se não me engano vai lá garoto senta lá já vou conversar com vocês perito meu pai do céu velho vamo lá vamo lá mano primeiro teste de vocês foi um pouco difícil hein um pouco difícil aí que aparentemente vocês não dominaram a técnica que eu mostrei ali né que era correr vocês meio que ficaram andando um pulou da escada lá de cima carro aqui embaixo praticamente nem usou as escadas que eu falei que ia usar eu tentei ser o mais preciso ali empolguei é e tá isso aí já vai perdendo um ponto tá ligado o rapaz aí o último aí foi o que menos errou mas mesmo assim também não foi perfeito tá tranquilo mas perfeito tá dando melhor ao tempo sim exatamente exatamente vai ficar tranquilo que tem mais um percurso ali pra gente fazer eu já vou somando aqui aí no finalzinho no no terceiro e último vai ser o teste que é o principal lógico né que é o futebol né eu vou botar uma bola ali no meio eu quero ver a habilidade de vocês tem 5 pessoas calma calma pode ficar tranquilo vai ficar tranquilo que eu completo vai ficar 3 de cada lado não mas aí pode ser tipo 1 boleiro e 2 na linha né a 4 na linha sim sim pode ficar tranquilo na hora lá eu vou dar um jeito pode ficar de boa o professor sabe exatamente pode ficar tranquilo é vou ficar quieto aqui que ele que é o técnico correto então vamos fazer o seguinte agora hein vou fazer o último exame aqui aí depois a gente vai direto pro futebolzinho que vai ser lá na no campo correto 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 pode levantar aí os 5 aí pode me seguir vambora mano aqui já é outro exame tá ligado aqui termina eu acho vocês já estão sentindo como é que é isso aqui né eu vou mostrar pra vocês mas não tem muita dificuldade aqui não hein vou deixar a prancheta aqui em cima aqui eu fiquei que ninguém quer ser o primeiro da fila não pode ficar não tem problema não ser o primeiro é só olhar o que eu vou fazer e tentar fazer iiii esses caras de vermelho aí iiii vai dar trito aí iiii mano cara de outro time eu tô torcendo de outro time aqui velho vai dar licença do campo aí né tá passando aqui nem passarela não iiii qual foi iiii vai dar ruim aquilo ali vai dar brinca tá que pariu velho briga de gangue já velho pode continuar vamos lá irmão cadê a polícia que tava aqui agora mano é também quero saber então isso que eu falei tinha SAMU polícia agora sonhou tudo vai dar ruim aquilo ali velho tá que pariu os que já estão com madeira na mão vambora 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 mas é perigoso pra nós aqui né pô pois é né acho que não vai voar um prego mais ó vou mostrar pra vocês aqui como é que é hein fica olhando hein ó vai fazer a mesma coisa que lá vai subir vai usar todas as escadas usou vai vir aqui ó vai correr em volta papapá papapá essa aqui eu também não tô indo muito bem não velho mas vou dar uma colher de chá pros caras que essa aqui tá difícil vocês entenderam ali aonde que tem aquele negócio quadradão ali você tem que dar uma volta nele né tem ó correto aham deixa eu pegar a prancheda aqui vamos lá vamos lá hein vamos melhorar a nota de vocês hein 3 2 1 pode ir que eu vou dar moral pros caras escada é só andar mano ih cansou já velho vambora cidadão meu deus do céu tá andando velho tá andando mano já perdeu um ponto só porque tá andando tá andando deu a volta tranquila passou de 1 vou dar uma colher de chá porque eu também aquela hora ali eu mostrei tá meio difícil aqui e a gente não tá com a churra meu deus a movimentação desses caras são limitada demais velho se passar um nesta peneira aqui vai ser demais velho não tô entendendo Que isso, velho De boa Ixi, olha a briga lá em cima, velho Meu Deus do céu, mano Ó o pará, ó o pará Tem que continuar, tem que continuar Meu, ó a porradeira lá em cima, velho Puta que pariu, mano O cara ali perdeu dois pontos só Espera aí, cidadão, espera aí Vamos voltar ali, vamos voltar ali que tá meio perigoso ali É Vamos ver, vamos ver, vamos ver O cara acabar de cima Que boa, tá correndo, é isso que eu quero Não interessa, eu quero correr, mano Ah, tá Tá mais ou menos ainda, mano Tá de boa, tá passando os pontos Já perdeu um ponto já Ah, esse aí até que tá Tá no pique, tá ligado É isso que eu quero, tá no pique, ó A porra da polícia chegou agora, olha lá Agora que ela chegou, mano, a polícia Isso, isso, vambora Rapaz, esse aqui tá bem, hein, mano Esse aqui, hein Tô gostando, vambora aqui Quero ver se na bola o moleque é bom mesmo Vambora Puta, a polícia chegou, velho Caralho, moleque, perdeu um ponto só, velho Vem cá, Sadão Vou ficar aqui Miguel, medo, senta ali, ó Perdeu, perdeu dois pontos Porque foi da escada que ele deu um pulão, né Ele deu um pulão da escada Vamos lá, vamos lá, em 3, 2, 1, vai Deixa a torcida lá, mano Torcida que se dane Eu quero só treinar aqui Já perdeu um ponto Tá achando que é maratona Vai lá, garoto Guys, vocês deixam feedback Se eu tenho que deixar todo mundo treinando Ou se eu tenho que cortar, velho Deixa nos comentários aí Eu deixo assim, ó Todo mundo Eu vou cortando, tá ligado Que aí esse vídeo aqui é pra teste, mano E vocês que dão uma dica, mano Porque se eu cortar Vai ficar pequeno o vídeo, mano Vídeo de sábado domingo Não é pra ficar grande, não Já ia passar, hein Mas ele tá indo bem Ele tá indo bem Não tá ruim, não Como é que tá lá a torcida Ixi, a polícia tá lá, velho Ixi, já passou direto aqui Perdeu 2 pontos Ele tá correndo, ele tá correndo Esse aqui perdeu 3 pontos Boa, boa Vamos ficar ali, ó Vamos ficar sentado lá do rapaz ali Tá bom Se você quiser participar da peneira Vocês podem entrar também, tá, galera Só que tem pouca gente aqui Tem que formar 12 jogador, velho Desses aqui, provavelmente vai sair um no máximo Vamos ver, velho Vai lá, garoto 3, 2, 1, vai Vamos ver, vamos ver Desce as escadinhas Boa Não perdeu nenhum ponto na escada É isso que eu quero É difícil esses piques no jogo, né, velho No jogo aqui, tá ligado Ali é difícil de você controlar esse pique É por isso que eu quero o cara que consegue, mano Porque esse aí é bom, velho Moleque que tá indo bem Chegou uns caras de piratas lá atrás Boa, deu a volta Tranquilo Ah, só pra querem me enganar, irmão Você não deu a volta ali, não Perdeu um ponto já Dá uma voltinha Virou aqui Tô dando desconto Tá indo bem no zigue-zague Ele foi bem no zigue-zague Boa, boa Perdeu dois pontinhos também Vai lá Senta ali, irmão Perdeu dois pontinhos aquele ali Vamos lá, rapaz 3, 2, 1 Corre Vamos ver, vamos ver Ixi, já perdeu um ponto Tá afobado Sem andar Não quero andar Não quero andar Tá demorando muito Ih, tá dando um círculo, mano Nem é pra virar aí, porra Perdeu um ponto já Dois pontos negativos pra você já, irmão Olha essa maré mole, porra Vai, vai Esse cara do Vila Nova aí tá fazendo É foda, é foda, mano Os caras tão torcendo não sei pra quem, mano Vocês nem são do mesmo time Por que esses caras de vermelho tão aqui? Não tô entendendo, velho Tô treinando o time do Goiás e eles tão aqui Vai, vai Dá a volta, dá a volta Vai virar folha esse time aí? Esses caras? Esse cara que perdeu três pontos, velho É muito burro, velho Olha a polícia mandando ele embora já Boa, boa, cidadão Nessa aqui tá que vocês foram um pouco melhor, hein Não foi tão ruim, não, de ver, não É, então Pegando o jeito, né, professor Exatamente, agora vai ser o principal, né Que é a bola, né A gente tava aqui a frente na hora Exatamente Eu vou botar a bola no chão E lá no campo eu vou tá fazendo um esqueminha lá Pra gente tá jogando, tranquilo? Suave Tchau, tchau 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 Tchau